A Tapioca Editions apresenta o minilivro Dom, escrito por Roberto Pinto, narrado por Marcos D'Amigo, no estúdio Centauro Brasil. Dom A noite começou tensa. O ex-presidente Lula apareceu em uma foto com Léo Pinheiro, da OAS, no sítio de Atibaia, em São Paulo, e o ministro do STF, Edson Fachin, decidiu homologar a delação premiada de Joesley Batista, da JBS, contra o presidente atual, Michel Temer, em uma séria ameaça à estabilidade institucional do país e ao andamento das reformas, previdenciária e trabalhista. Eu, por meu lado, acabara de sair de uma cintilografia do miocárdio e temia explodir a qualquer momento caso o contraste radioativo que ainda circulava em minhas veias resolvesse reagir com um daqueles ingredientes exóticos do jantar. Puxuri, botarga, aviú. Passei pelo chefe Alex Atala antes de entrar em seu templo, na Rua Barão de Capanema. Ele conversava com alguém de sua equipe, brandindo um grande papel, como uma partitura ou uma planilha de custos. Nunca saberei. Gesticulava, como se orientasse um auto-executivo a convencer seus pares do Conselho de Administração a aprovar uma nova emissão de debêntures ou uma due diligence sobre alguma empresa concorrente ou, ainda, a acrescentar uma pitada de flor de sal ao caramelo de cebola do restaurante. Discreto, mas enfático. Adentrei ao recinto, como se dizia antigamente, e fui engolido pelo ambiente, a princípio intimidador. Um grosso balcão de cumaru escurecido à direita, embaixo de duas lanternas de tecido leve, medindo um metro de altura cada uma, penduradas em um teto com pé direito de, no mínimo, oito metros de altura. Paredes revestidas de acrílico semifosco em tonkaque, o mesmo dos sofás das paredes laterais, contrastando com um mogno encerado de mesas quadradas de dois lugares, seis de cada lado, e duas de quatro lugares, além de uma enorme mesa redonda de treze lugares, que começava a ser ocupada por um bando de executivos seguidos por malas de rodinhas, carregando câmeras Nikon.